e boa tarde pessoal tudo bem com vocês vamos entrando aí para nossa live hoje eu vou estar fazendo uma guirlanda de brownie para o nosso natal estamos aqui na lune vamos entrando para você que vai entrando vai mandando a nossa live com esse aviãozinho hoje nós vamos fazer uma guirlanda de natal feita com brownie vai ficar super linda é uma ótima ideia para você servir sua família para você vender ou para você presentear alguém e é muito rápido de fazer gente é minutinhos para nossa live começar e terminar de tão rapidinho e tão prático que é tá certo vamos começar aqui então lembrando que a live vai ficar salva aqui no perfil da lune doces lune doceria né é a receita vai estar no descritivo desse vídeo com todas as quantidades bem certinhas para vocês o modo de fazer tá na live tá certo e tudo que eu vou estar utilizando aqui você encontra lá na lune tá certo gente então vamos começar aqui como todo brownie eu vou pegar uma tigelinha né e vou derreter o meu chocolate esse chocolate que eu tô utilizando aqui é o namurda selecta vou mostrar para vocês na embalagem e eu vou derreter esse chocolate juntamente com a minha manteiga tá manteiga mesmo manteiga manteiga tá vou colocar aqui no meu microondas enquanto a gente conversa tá dentro de 30 em 30 segundos potência média certo chocolate que eu tô utilizando aqui é o chocolate namur da selecta que é o chocolate nobre tá chocolate mesmo estou fazendo um brownie esse brownie aqui eu vou fazer uma guirlanda mas se você quiser fazer ele para você vender em pedaços você pode colocar nozes você pode colocar passas ao rum você pode colocar chocolate branco picado no meio você pode colocar gotas de chocolate então você consegue fazer várias coisas com essa receita tá aqui é uma opção é uma vertente aí dessa receita tá bom vamos dar uma olhada no nosso chocolate como é que tá indo o derretimento né ainda não está derretido vou voltar mais uma vez mas já começou né que também calor derrete bem rapidinho tá bom de 30 em 30 segundos potência média e vamos lá derreter o nosso chocolate primeiro de tudo tá certo deixa eu juntar a minha baguncinha aqui vamos entrar gente estamos fazendo uma guirlanda de brownie aí para o seu natal tá brownie não eu não conheço ninguém que não goste de brownie até hoje não conhecia essa pessoa muito bom né gente muito bom deixa eu dar uma olhada no derretimento do meu chocolate olha lá você derrete sempre junto com a manteiga tá brownie no geral é assim que a gente faz olha que já derreteu não preciso voltar mais no microondas vou mexer esses dois ingredientes para incorporar bem tá para eles se unirem os dois se unirem aqui a minha manteiga com o chocolate ó vai mexendo vai mexendo bem unido já tá vendo ó tá uma um líquido só vou juntar aqui o meu açúcar tá olha aqui açúcar vou mexer vou mexer aqui o açúcar não precisa dissolver muito não tá porque quanto mais você deixa ele grossinho ele vai virar aquela casquinha em cima do brownie tá bom então não se preocupe dele tá é arenoso porque isso aí faz parte do brownie deixa eu tirar aqui a minha espátula vou adicionar aqui chocolate em pó tá o cacau 100% tá esse aqui é o namur da celeste este daqui ó você encontra lá na loja também tá bom é o 100% tá se você não tiver o 100% quiser usar o 50% pode usar também tá vou pegar aqui o meu fuê para mexer para mexer melhor vou adicionar aqui uma baunilha tá vou colocar uma tampinha da baunilha da mix que eu gosto bastante dessa baunilha achar bem legal vou colocar aqui uma pitadinha de sal para realçar o dulçor do meu brownie tá vamos mexer mais um pouquinho e é tudo na mão mesmo tá gente não não precisa de batedeira nem liquidificador para fazer real tá ó aqui eu vou adicionar agora os ovos tá ó desse jeito dá uma quebradinha nele bater para incorporar bem ele na nossa massa ó ó certo ó incorporou bem agora eu vou juntar aqui a minha farinha ó farinha bem pouquinho brownie vai pouco a farinha ele é mais chocolate mesmo e é uma receita que não vai fermento tá certo ele é assim ele não vai fermento aí eu vou mexer para incorporar essa farinha que é bem rapidinho e aqui tá pronto aqui eu utilizei o chocolate meio amargo se você quiser mais docinho você pode usar o leite tá certo eu gosto mais do meio amargo porque quanto mais é cacau mas eu gosto eu acho mais mais gostoso mas fica a seu critério aí tá certo olha lá essa é a nossa massa aí que que eu vou fazer eu vou pegar uma forma redonda aqui embaixo eu tenho um papel manteiga tá certo e eu vou despejar o nosso brownie aqui dentro ok deixa eu pegar aqui com a minha espátula ó vou despejar dentro da minha assadeira coberta com papel manteiga bem rápido bem simples certo olha lá e vou levar assar tá vou assar por mais ou menos 30 minutos ele vai craquelar por cima vai criar uma casquinha por cima e mas ele tem que tá úmido então assim se você espetar o palito ele pode o palito tem que sair sujo porém ele não pode sair molhado ele sai úmido mas não pode ser molhado aí você pode desligar seu brownie que ele vai chegar no ponto certinho tá se você deixar passar muito no forno ele vai virar um biscoito ele vai perder a textura de brownie então brownie por conta da cor dele ser escura você tem que ficar bem de olho nessa textura aí ele fica úmido no meio é normal de brownie tá e assim que eu assar esse brownie que ele tiver frio eu vou usar um cortador redondo qualquer coisa que você pode ser até um copo tá gente para cortar o meio para fazer a minha guirlanda tá então aqui é só levar assar 30 minutos mais ou menos ele vai chegar no ponto que eu quero aqui eu trouxe para vocês uma guirlanda já cortada já assada tão vendo aqui ó ó o brownie tá e você vai pegar e vai cortar o centro tá ó você vai cortar o centro dessa guirlanda aqui em cima eu passei um brigadeiro pode ser uma ganache para que para colar as frutas que eu vou utilizar tá então pode ser uma ganache pode ser um brigadeiro um recheio bem macio que você tenha também pode ser certo para colar as frutinhas que eu vou colocar então aqui eu vou colocar morango tá ó vou cortar os morangos ao meio e vou colocando assim ó um para cima um para baixo dessa forma tá ó vou intercalando certo para decoração do nosso da nossa guirlanda e eu vou tirar esse caminho aqui escolha morangos bem firmes bem maduros para ficar mais bonito é que não esteja soltando água não esteja amassadinho porque a durabilidade dele tá ligado diretamente a aparência dele tá ele não pode estar minando água ele não pode estar muito mole não pode estar batido tá gente que senão vai alterar aí o resultado da seu do seu doce certo então isso é muito importante que eu vou pôr mais para cá por causa do laço estão vendo como vai ficando lindo né o vermelho com a cor do chocolate super combina né gente tem tudo a ver aqui ó aqui aqui estão gostando vai ficando lindo né a gente vai montando e vai dando vai ficando lindo eu acho que eu vou parar um pouco com morango e vou começar por umas uvas verdes aqui essas uvas aqui que são aquelas Thompson uma sem semente tá é aqui na minha região chamamos de uma Thompson não sei como é que é aí em Assis como é que chama essa uva uva verde sem semente se você quiser usar a uva escura pode ser também vai ficar muito lindo você pode usar mirtilo você pode usar mirtilo você pode usar amora você pode usar as próprias cerejas que agora tá na moto tá em alta a cereja natural vai começar a aparecer bastante agora né mas aqui eu vou decorar essa com essas daqui olha lá gente como já fica lindo vou vir aqui agora com algumas cerejas essa em calda tá ó para dar um vermelho mais vermelho aqui na nossa preparação ok tá mais lindo ainda né é Thompson também né então tá certo é porque como eu faço live para vários lugares tem uns lugares tem uns lugares que tem nomes diferentes por isso que eu gosto de perguntar gente isso aqui é um confeito crocante de flocos de arroz que eu passei um pó dourado tá não comprei assim eu pintei tá coloquei num potinho chacoalhei com pó dourado porque dá uma vida no que no trabalho da gente esses confeitos e fica baratinho né você compra aquele sacão grande né ó coloquei o pó dourado chacoalhei no potinho eu guardo assim tá agora eu vou colocar aqui a meu aço tá gente ó porque que eu coloquei as uvas verdes e os morangos e as cerejas por conta da cor do meu aço coloquei de um jeito que combine bem aqui deixa eu dar uma diminuída aqui nesse esse laço é um laço aromado tá então eu vou dar uma diminuída nele que ele fica do jeito que eu quero dar uma mexida nele aqui aí você escolhe a cor do laço que você quer fazer tá e aqui tá pronta a nossa guirlanda gente muito rápido muito fácil se você quiser fazer o brownie mais alto e cortar o meio e rechear também dá tá aqui eu passei só por cima porque ele fica bem úmido eu achei que o brigadeiro por cima já tá suficiente fica uma sobremesa linda para você presentear alguém para você decorar sua própria mesa ou para você vender aí agora no final do ano tá pro ano novo também fica bem legal bem linda tá você pode aqui colocar as frutas que você quiser se você quiser colocar frutas mais coloridas que nenhum kiwi um pêssego cores assim pode ser também olha eu eu como confeiteira aqui no meu trabalho eu vendo a 95 reais mas isso é regional tá eu não sou muito de falar de preço gente porque às vezes eu pago aqui um valor no morango você paga outro eu pago um valor na minha um você paga outro eu pago um valor na minha manteiga você paga outro então é relativo o ideal é você contabilizar tudo que você vai gastar tá bom essa receita que eu vou passar para vocês dar uma guirlanda dessa certinho tá e esse miolinho que você vai tirar aqui nesse corte você pode fazer minis mini bolinhos de brownie para você vender comunitário tá então daí você tem dois dois produtos então assim é eu vendo a 95 mas você precisa fazer o seu custo tá sabe me dizer se alune está contratando em alguma área não sei dizer não sei dizer mesmo tá me perdoa não sei dizer o ideal você mandar uma mensagem lá para loja tá bom gente olha lá e daí você põe um laço ou você fecha tudo com frutas você tem que contabilizar a sua embalagem tudo isso então é muito relativo porque como eu faço live para tudo quanto é lugar cada lugar é um valor eu já cheguei a pagar numa barra de chocolate num lugar um preço no outro lugar bem mais caro por conta da distância e essas coisas é a margem de lucro de um lojista diante do outro tudo isso você precisa contabilizar e por em questão tá bom mas eu tô te falando o preço que eu vendo lá no meu instagram você vai ver essa guirlanda por esse valor tá mas isso é relativo você precisa ver o quanto você gastou bem certinho para você ver calcular seu lucro sua mão de obra tudo bem certinho tá olha lá gente gostaram ficou muito linda né ela fica muito linda mesmo ela enche os olhos tá e agora vamos fazer nossa nosso print da nossa live né deixa eu pegar um pezinho aqui tão rápido de fazer você não usa liquidificador você não usa batedeira você usa só o fuê olha aqui que a gente que a gente usa gente só tá e assa muito rápido né assa bem rápido vou fazer o print com o nosso cacau assa muito rápido muito prático muito não tem gente não tem como errar você só pode errar aqui no assar que eu tô te dando a dica para você não deixar assar demais certo mas tirando isso não tem erro olha lá nosso print da nossa live com o nosso cacau certo gente 5 minutinhos eu vou deixar essa receita maravilhosa aí para vocês no descritivo do nosso vídeo tá divulgue aí para o pessoal essa essa guirlanda tão linda né gente fica tão maravilhosa e ouse travou voltamos você pode decorar com brigadeiros tá brigadeiro beijinho então assim são muitas possibilidades para você decorar para você decorar sua guirlanda faz de acordo com o que seu público quer e faça uma foto bem bonita e põe no seu perfil para você vender é sucesso garantido você vai vender bastante tá bom agora o pessoal ainda tá meio lento para encomenda semana que vem aguardem vai explodir porque é assim que acontece todos bendito ano é dessa forma chega mais próximo pessoal enlouquece tá esse brownie pode ser congelado você pode já começar a assar seus brownies e você embalar no filme plástico bem embaladinho ele embala lá bem certinho sem contato com o ar bem fechado por 30 dias tranquilamente tira descongela ele em temperatura ambiente para você servir ele fica perfeito não altera sabor não altera nada tá então se você já quer ir se preparando pode fazer e congelar tanto brownie já na guirlanda como você fazer em pedaços para você vender tá bom gente vou me despedindo deixando aqui vocês né curtindo a tarde de vocês aí meu perfil é joaleixo oficial se você quiser tá mais por dentro das nossas lives que nós fazemos é só me seguir lá tá certo e conhecer melhor o meu trabalho trabalho que a gente faz em lives aí para vocês para você fazer da sua cozinha a sua empresa tá certo gente fiquem com Deus até a próxima live que a semana que vem nós vamos fazer uma live de bolotone bem fácil venda muito prática também né porque eu gosto de receita prática bonita e fácil e fácil de você comercializar então semana que vem nós temos uma outra live falando de bolotone tá certo aguardo vocês até a próxima e fica de olho na receita se você fizer essa receita marca ali a marca e aluno e doceria tá bom tchau gente até a próxima live E aí E aí